Vocês estão ligados aquela caja Jaguar bem famosa, que a galera gosta de colocar o Wi-Fi Power holográfico aqui no slot 3 pra ficar bem em cima da cabeça do Jaguar? Se você não é antigo do CS2, você não conhece, mas enfim, esse aqui é um craft bem popular, foi feito várias vezes. E quando lançou essa Pantera Onça, muita gente pensou, pô, será que alguém vai aplicar um Wi-Fi Power aqui? Hoje em dia é doideira, né? Porque o Wi-Fi Power tá custando 50 mil dólares. Mas aconteceu uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Como essa Pantera Onça faz parte aí da Ancet Collection, e no Major a gente tá tendo jogos na Ancet, isso significa que ela está sendo gerada na sua versão souvenir, assim como a OM4M com o Nintendo Jungle. E uma parada muito bizarra, acabou de acontecer, que rolou uma partida da Virtus Pro contra a Phase. Olha essa AK Pantera Onça que acabou de ser criada, se não tá perfeitamente feita assim, pela sorte. Basicamente tem um adesivo da Virtus Pro exatamente no slot aqui, onde ele fica na frente da cabeça da onça. Eu vou mostrar de novo aqui esse adesivo pra ver se vocês realmente entendem. E aqui é a cabeça da Pantera, e aqui foi aplicado o adesivo da Virtus Pro. Mano, qual a chance? Na moral, qual a chance? Sensacional, mano. Apesar de não ficar tão legal assim em game, esse posicionamento de chique não poderia ser melhor, tá ligado? Não tem como ser melhor do que isso. Ficou melhor até do que aquela Jaguar com a Bay Power na cabeça, mano. Vamos combinar, fala sério.